Os cemitérios aqui da cidade de Cajazeiras passando por algumas reformas de familiares e até mesmo a Secretaria de Infraestrutura fazendo alguma limpeza nos cemitérios para que no dia de finado, dia 2 de novembro, os familiares possam chegar aqui e encontrar tudo limpinho e tudo em ordem para fazer a sua lembrança, fazer suas orações diante dos túmulos dos entes queridos aqui nos cemitérios da cidade de Cajazeiras. Estamos aqui ao lado do índio, figura folclórica aqui da cidade de Cajazeiras. Índio, você realiza esse trabalho nas cruzes aqui do cemitério, não é isso? Às vezes, no ano de finado, a gente pinta, os pintores sempre estão aqui. Eu mesmo tenho uns 45 anos que no dia de finado eu estou aqui pintando com um túmulo, fazendo algum letreiro, como você está vendo, fazendo um letreiro aqui. Então, dá para apurar bem com essas pinturas? É, por sinal, de primeiro dava bem demais, mas hoje os povos já se esqueceram de que morreram. No tempo que eram os velhos, não, eles vinham, dia de finado, eles vinham pintar alguma coisa, mas agora não. É, por sinal, também tudo é quase tudo cerâmica, né? Não pode pisar, só faz lavar as coisas. Quase não, estão usando mais cruzes, né? É, quase ninguém está usando mais cruzes. As cruzes já caíram, não usa mais não. Quer dizer que antigamente o senhor realizava muito trabalho, mas hoje parou mais. Agora parou muito, muito, muito. Primeiro, todo mundo, todos os pintores ganhavam de ir aqui, na época de finado, ganhavam muito bem. Para o senhor abrir esse letreiro, como o senhor falou aí, custa quanto? Eu estou pintando uma cruz dessas, 20 reais. Cada cruz? É, cada cruz. Algum letreiro de tumbros, um letreiro é 10, 10 reais. Passou de um, é mais, toca mais. É por nome. É de 20, 30, até 50 reais, faz uma cruz dessa. Todos os anos, dia de finado, o senhor se encontra aqui? Todos os anos, eu tenho 50 anos aqui dentro, aqui. Todo ano, dia de finado, eu estou aqui. Eu e outros pintores, outros colegas. O senhor realiza também trabalhos aqui no cemitério? É, muitos anos a gente trabalha aqui. Quando aparece, tem quando esse ano está bem fraco. Mas assim mesmo, dá para a gente ir tocando o barco. Ah, eu zero melhor do que a minha própria casa. Então, vamos acompanhar aí o trabalho que o senhor realizou aqui no túmulo da família dessa senhora. A senhora realiza esse trabalho, mas de respeito com o ente querido. Graças a Deus, meu filho. Ai, amanhã eu passo o dia todinha aqui. É o único dia que eu posso passar junto com meu filho. Eu perdi meu filho muito novo. E eu pudesse, eu posso, quase todo dia eu vim aqui, para rezar para meu filho, que é que eu não vejo mais ele, vejo menos o túmulo dele. A senhora não vê mais seu filho, mas a senhora reza para ele, acende velas e... Não é um sinal de respeito e de lembrança dele? É de lembrança, é para sempre. A lembrança que aqui é minha morada para sempre, junto a ele, junto a toda a minha família. A família também vem, toda a família se reúne, né? Toda a família se reúne aqui amanhã, se Deus quiser. Nossa Senhora, que Deus nos abençoe. A família também vem, toda a família se reúne aqui.